Olá, meu amigo, minha amiga, meus colegas advogados e advogadas, estamos em mais um hashtag OADRJ Debate. E nesse tempo de quarentena, os nossos colegas advogados continuam estudando, continuam trabalhando e os que são conselheiros da ordem, são militantes, estão aí cada vez mais tentando contribuir com conhecimento e algumas perspectivas diante do mundo que a gente vai ter um pouco mais à frente. E hoje eu estou aqui com a doutora Silvana do Monte Moreira, ela que é conselheira da nossa OAD do Rio de Janeiro e secretária adjunta da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB. E esse programa tem um significado importante porque nós completaremos agora no dia 13 de julho o aniversário de 30 anos da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós vamos analisar isso, vamos falar de outras questões também. Então eu queria dar as boas-vindas. Doutora Silvana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço e falar de uma coisa tão importante para mim, principalmente, como é criança e adolescente. Pois bem, doutora Silvana, a gente tem o que comemorar, depois de 30 anos, o nosso Estatuto, já entrando na fase balzaciana, 30 anos. Qual o balanço que a senhora pode fazer? Olha, na realidade, o Estatuto da Criança e Adolescente foi tido como uma das melhores leis, das leis mais inovadoras, porque acompanhou os normativos internacionais. Contudo, ele completa 30 anos sem ser cumprido no Brasil. A gente tem com ele o artigo 227 da Constituição Federal, que trata criança e adolescente como sujeito de direito, o único sujeito de direito que tem prioridade absoluta conferida pela Constituição Federal e espelhado no Estatuto da Criança e Adolescente. Acontece que criança e adolescente nunca foi prioridade no nosso país. Começar pelos prazos do Estatuto. 120 dias para a destituição do poder familiar, quando as crianças sofrem negligência, maus-tratos, abandono. Esse prazo não é cumprido. Nós tivemos um relatório recente de uma pesquisa da Associação Brasileira de Jurimetria, que está disponível no site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, apontando uma média para uma destituição do poder familiar de sete anos e meio, quando o prazo legal é de 120 dias. Então, prioridade absoluta realmente não existe. Pois bem, e sobre o aspecto da realidade das crianças e adolescentes no Brasil, estatisticamente, a gente tem algum quadro que a gente possa avaliar se a situação, o tratamento que se passou da criança e do adolescente, ele sofreu mais situações gravosas, ou se, de fato, a lei foi efetiva em algum aspecto? Para você imaginar, hoje a gente, pelo SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, tem cerca de 33 mil crianças em acolhimento, institucional ou familiar, através da família acolhedora. Nós temos cerca de 36 mil pessoas querendo adotar. Dessas 33 mil crianças e adolescentes acolhidas, apenas 5 mil estão disponíveis para adoção. O restante está no limbo jurídico. E esse limbo jurídico vai aumentar mais ainda por conta desses 90 dias de pandemia. Só para você imaginar, aqui no Rio de Janeiro, as nossas varas da infância, da juventude e do idoso, ainda são varas físicas. Quando, pelo princípio da prioridade absoluta, deveriam ter sido as primeiras varas a serem transformadas em varas eletrônicas. Mas o princípio da prioridade, ele é descumprido até pelo próprio judiciário, que deixou como últimas as varas daquele sujeito que tem prioridade absoluta. Dá para entender isso? Eu, como advogada, militante da causa da criança e do adolescente, não posso entender isso. Outra coisa que eu não entendo é como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, até hoje não é matéria obrigatória nos cursos de direito. Como isso pode ser concebido em pleno ano de 2020? 30 anos do ECA e o ECA não é matéria obrigatória para o curso de direito. Os advogados sequer sabem que existe uma área do direito chamado direito da criança e do adolescente. Como a gente pode conviver com isso? Acaba o direito constitucional, tratando dessa matéria, mas aí acaba sendo um pequeno apêndice que é fundamental do conhecimento jurídico, que fica largado, vamos dizer assim, dentro da própria Constituição. Exatamente. Então, você imagina agora que as nossas crianças estão isoladas nos abrigos, abrigos que não são lares, são locais frios, com cuidadores que não são cuidados, porque a gente tem que aprender a cuidar de quem cuida. E essas pessoas estão andando em transportes públicos lotados, estão sem o cuidado devido para eles e suas famílias, porque os salários que ganham são muito pequenos. E eles ainda têm que cuidar de crianças e adolescentes que estão também enclausurados, cansados, querendo uma família. E não tem uma família porque o judiciário não é salary. E não é salary porque não tem prioridade para criança ou adolescente. Eu acho que no momento que o Brasil parar para pensar no artigo 227 como prioritário e dar para ele, der para ele, de vida e importância, talvez a gente ande em termos de executivo, legislativo e judiciário. Agora, doutora Silvana, existe demanda para essas adoções? Existe gente interessada? A gente está tendo um problema mais por conta da burocracia, por conta da falta de aparelhamento. Qual é o nó principal? O nó principal é um provimento do ano de 2014, completou seis anos agora em maio, que não é cumprido. É um provimento do próprio Conselho Nacional de Justiça, que diz que a cada comarca de 100 mil habitantes tem que ter uma vara específica, exclusiva, com competência em criança e adolescente. E essa vara tem que ter um psicólogo, um assistente social e um pedagogo a cada 100 mil habitantes. Só para você imaginar, isso é uma tecla que eu sempre toco, aqui no Rio de Janeiro nós temos 7 milhões de habitantes, nós teríamos 70 varas, 70 psicólogos, 70 assistentes sociais, 70 pedagogos. Nós temos quatro varas com competência acumulada com o idoso. Nós chegamos a propor ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quando do princípio da desarticulação das varas de família, eu acho que foram seis ou sete varas que foram desarticuladas, que fizesse a transformação de uma dessas varas em vara do idoso e de curatela de idoso, tirando, então, a competência idoso dessas quatro varas da capital. E não importaria em custo, porque era só transformação de vara, já não estava vindo uma nova vara e não foi apreciada sequer. Ou seja, porque não tem prioridade. Pois não. Na tua opinião, precisaria de se ter varas especializadas? O juiz cível não teria competência, isso sendo mais diluído, para tratar dessa questão? De forma nenhuma. Criança e adolescente têm especificidades únicas. Imagina você tratar de um caso de abuso sexual do próprio pai, juntamente com outros assuntos cíveis, como roubo de carro, briga de vizinho. Não dá para minimizar. A situação de uma criança abusada, de uma criança espancada, de uma criança explorada, de uma criança negligenciada, criança que chega depois de passar uma semana sem comer, abandonada num barraco. Não dá para negligenciar a situação de um ser em especial estágio de desenvolvimento. Não dá. Agora, Silvana, eu fico preocupado, quer dizer, a tua fala me deixa uma grande interrogação, porque nos mostra que está tudo relacionado com o processo que vem lá da nossa educação precária. Com certeza. A gente já tem um nódulo que já vem desestruturado lá de trás. Aí chega nas faculdades de direito, o assunto não é tratado com a devida relevância. Depois, as instituições é que vão ter que se aparelhar, vão ter que instrumentalizar os operadores para poder trabalhar com esse assunto, que é um assunto fundamental em qualquer país que se queira colocar como paz civilizado. Exatamente. Todos os países trabalham a infância com muito carinho. A OAB do Rio de Janeiro tem a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente. É uma comissão forte, é uma comissão combativa, é uma comissão que trabalha bastante, é uma comissão que cresce muito, não para de trabalhar a cada instante. A Comissão de Direito da Criança e do Adolescente do Conselho Federal também é uma comissão bastante combativa. E o que a gente precisa é fazer com que a sociedade civil, através da sua fala, ecoe para as três esferas do governo. Porque, infelizmente, políticas públicas não vão existir nesse estado mínimo que a gente hoje tem. Nessa quadra histórica, como diz o nosso querido Fábio Nogueira, é de estado mínimo. Nós não temos como dizer vamos melhorar as famílias, vamos melhorar a situação das famílias, porque isso não existe. O que a gente precisa, realmente, é melhorar a prestação do serviço da justiça, da celeridade, da prioridade. E isso não acontece. Então, cabe ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, realmente priorizar as varas da infância e da juventude e tirar delas a competência idoso, criando vara específica para idoso, conforme já foi solicitado várias vezes. E mais que isso, começar imediatamente a digitalização dos procedimentos das varas da criança e do adolescente, da infância e da juventude, para que a gente consiga trabalhar esses processos de forma virtual, que é uma questão que a gente não pode, nesse momento, porque todos os processos são ainda em papel. Qual a explicação, Silvana, de estar essa situação sendo tratada desse modo? É desconhecimento? É falta de dinheiro? É de orçamento? Falta de prioridade. Falta de prioridade. Porque se o Juizado Especial Civil está na frente de criança, só pode ser falta de prioridade. Eu não entendo de outra forma. E essa é a minha fala. É uma fala combativa, sim. Acompanhada pela OAB, que já fez vários ofícios, inclusive solicitando a imediata digitalização dos procedimentos das varas da infância e da juventude, para que sejam prioritários, sim, os procedimentos que essas crianças estão envolvidos. Criança tem pressa, gente. A gente tem apenas 12 anos para ser criança e tem uma vida inteira para ser adulto. Criança tem que ser prioridade. Chega de ser tratado como nada. Chega de ser tratado como de menor, sabe? Essas duas palavrinhas juntas, de menor, são depreciativas ao extremo. a gente tem que lidar com criança e adolescente. É isso que a gente precisa ver, enxergar. Doutora Silvana, e o advogado e advogada que quiserem se voluntariar nessa causa, eles têm espaço na OAB, eles têm um site, têm um canal. Como é que eles entram em contato com aqueles que quiserem dedicar uma parte do seu trabalho a essa causa? Aí o sorriso já vai de orelha e orelha, né? Olha, a gente tem a nossa página no Instagram, CDCA, a gente tem página no Facebook também, e tem o nosso e-mail, né? CDCA, arroba, OAB, rj.org.br, onde a comissão está aberta aos novos advogados, principalmente. Esse é um ramo novo, novo não, né? É um ramo antigo do direito, mas é um ramo onde a gente gostaria muito de ver os novos advogados entrarem e lutarem por esse direito tão lindo, que é o direito da criança e do adolescente. É um direito que é altamente valorizado em nível internacional. Tem as adoções internacionais que são belíssimas de serem trabalhadas, tem as ações de destituição do poder familiar, as ações de guardas, as ações de tutela. São processos muito bonitos, mas que exigem da gente muito conhecimento. Pois é, doutora Silvana, nesse particular, assim, nós que acompanhamos essas questões há muito tempo, a gente pode registrar avanços nessa luta? Ou a gente está enxugando gelo? Enfim, tem alguma coisa positiva no meio dessa trajetória toda? O que a gente pode depurar? Olha, o movimento conseguiu vários ganhos através de leis, projetos de leis que alteraram o Estatuto da Criança e Adolescente. O último, a Lei 13.509, de 2017, que fez uma reformulação grande nos casos do Estatuto da Criança e Adolescente, estabelecendo 120 dias para a tramitação de um processo de habilitação à adoção, que é aquele processo onde a pessoa se torna apta a adotar. 120 dias para o processo de tramitação da adoção, podendo ser renovado uma única vez por razões do próprio juízo, devidamente consubstanciadas. O problema é, conseguimos os prazos, mas não conseguimos sanções pelo seu não cumprimento. Então, eles continuam sendo desrespeitados. O nosso tema aqui é um tema necessário e inesgotável. A gente vai voltar a falar dele novamente. Eu quero te agradecer mais uma vez aqui a participação do nosso hashtag OAB RJ Debate, doutora Silvana do Monte Moreira. Ela que é conselheira da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro e secretária adjunta da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, nosso Conselho Federal. Doutora Silvana, muito obrigado por ter dado o seu tempo aqui para nós, para a nossa causa, para as crianças e a gente te aguarda no próximo programa.